As melhores frases de Sigmund Freud Brincadeiras não existem. Não me lembro de nenhuma necessidade da infância tão grande quanto a necessidade da proteção de um pai. Só a experiência própria é capaz de tornar sábio o ser humano. Quem não ama adoece. Estar apaixonado é estar mais próximo da insanidade do que da razão. O falso é às vezes a verdade de cabeça para baixo. Existo onde não penso. Cães amam seus amigos e mordem seus inimigos, bem diferente das pessoas, que são incapazes de sentir amor puro e têm sempre que misturar amor e ódio em suas relações. Em última análise, precisamos amar para não adoecer. De erro em erro, vai-se descobrindo toda a verdade. Não somos apenas o que pensamos ser. Somos mais e somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos, somos as palavras que trocamos, os indanos que cometemos, os impulsos a que cedemos ou sem querer. Um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. Nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Não permito que nenhuma reflexão filosófica me tire a alegria das coisas simples da vida. Contra os ataques é possível nos defendermos, contra o elogio não se pode fazer nada. Os judeus admiram mais o espírito do que o corpo. A escolher entre os dois, eu também colocaria em primeiro lugar a inteligência. Eduque-o como quiser, de qualquer maneira há de educá-lo mal. A maioria das pessoas não quer realmente a liberdade, pois liberdade envolve responsabilidade, e a maioria das pessoas tem medo de responsabilidade. A ciência não é uma ilusão, mas seria uma ilusão acreditar que poderemos encontrar noutro lugar o que ela não nos pode dar. Se quiseres poder suportar a vida, fica pronto para aceitar a morte. O sonho é a satisfação de que o desejo se realize. Somos feitos de carne, mas temos de viver como se fossemos de ferro. Como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? Um homem que está livre da religião tem uma oportunidade melhor de viver uma vida mais normal e completa. A felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar, por si, tornar-se feliz. Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. A única vergonha de fazer sexo é a vergonha de não fazer bem feito. A inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. O pensamento é o ensaio da ação. Comenta aqui embaixo qual frase você mais gostou. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal.